Você só fica nesse seu celular, né? É, deixa eu ver aqui. Nunca vi um homem tão lerdo como você. Sabe como você tem um homem lerdo na sua casa que só fica nas redes sociais e não faz nada? Bora! Bora pra onde é, vai? Anoiteceu E você não teve coragem de apagar a luz do nosso quarto? Você não meteu Eu vou lhe tirar daqui Vai tirar agora a minha roupa? Se você quiser se fazer, você já fazia antes Ai, meu rosto, era pra ser uma madeira Oxi Esse homem é perversa, viu? Fazer um biscoitinho com café pra mim, né? E depois seu café vai ser um emelita ainda, né? Vai, docinho, sai desse celular e bora E aí? Eu sou a praia de Itapôni, você é meu navegador Eu não gosto nem de praia, nem de navegar Nem gosto dessas coisas Bora, delícia Você não gosta de mar, não? Não, não gosto nem Tá salgada Piorou Vai colocar açúcar, vem Gente, tô com o meu grande menino aqui Vamos brincar de suletrar hoje Que palavra é essa? Meá, meá Mama Você quer que eu mame? Gente, tô com o meu grande menino aqui Vamos brincar de suletrar hoje Que palavra é essa? Meá, meá Mama Você quer que eu mame? E bê Então eu vou mamar Você não quer? Não, você falou que era pra suletrar Só isso Então, mama Você pediu Então eu vou mamar Não é meu Eu vou ter uma noite de sono A noite é nossa Você é meu E a noite vai ser gostosa Olha aí, Ivan Vou jogar você lá fora Tranca a porta Eu sei Você vai me jogar e formar um assalto Ouviu? Você acha que você vai ter uma noitezinha de paz hoje? Vou Pretendo, né? Pretende, não A minha palavra é a que basta Não 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 A noite é minha Eu só Me assaltar pra você, né? Que Olha Ladrões não roubam Ladrões matam, né? Pra me matar de amor, né? Mas só dá aí